Oi galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar meu material escolar 2019 Sim galera, eu falei pra vocês no vídeo de como estava meu material no final do ano Se que eu iria comprar algumas coisas pra fazer esse vídeo do meu material escolar Então estou aqui, comprei algumas coisas E só não temos aqui o mochilista hoje porque eu vou comprar na minha viagem Que eu vou fazer uma viagem aí, lá é mais barato então eu vou comprar lá Também porque lá as mochilas são mais bonitas Então ó, deixa muito like nesse vídeo Eu sei que vocês gostam de vídeo material escolar, eu sei, então deixa muito like E se inscreve no canal pra vir fazer parte da nossa galera Mas agora chega de enrolação Se você quer assistir, vem comigo Bom, vou começar mostrando os meus cadernos Em 2018 eu comprei um caderno de 10 matérias, só ele Gente, não façam isso Se você é uma pessoa desorganizada, o caderno fica todo bagunçado Você não consegue achar as matérias Não recomendo pegar caderno de 10 matérias de jeito nenhum E muito menos fichário Porque se você é uma pessoa bagunceira, pelo muito menos fichário Eu não recomendo Porém, eu só peguei um caderno de 10 matérias Eu peguei caderno de 10 matérias Então era muito ruim Porque minhas matérias acabaram todas Então nesse ano eu comprei umas 10 matérias E 3 finos Porque eu usei 2 partes de 10 matérias pra matemática e 2 finos pra matemática Então já garanti Eu vou mostrar pra vocês Ah, e a maioria das minhas coisas é da Disney Porque eu amo Orlando, amo Disney Tanto que aqui no estúdio Eu tava até com a minha tiarinha da Minnie agora Um pouco, mas tudo bem Bom, esse caderno aqui é muito lindo Hollywood Olha só É da Minnie, esse é um de 10 matérias E eu vou abrir ele aqui pra vocês Mostrar os adesivos A capa dele é muito linda Aqui tá a Minnie dando um autógrafo, né Aquele bolsinho pra guardar algumas coisas Olha esses adesivos Gente, que coisa mais linda Olha aqui pra botar seus dados pessoais E olha... Não, gente Olha essa folha A folha é muito linda Meu Deus Muito linda, muito linda, muito linda Tem separações, né E esse daqui é de 10 matérias Eu ia pegar um de 15 Mas eu desisti Porque 15 eu acho que realmente vai sobrar muito Então peguei um de 10 Bom A minha agenda também é do Mickey E galera, quase tudo meu é da Disney Só que eu tenho mais coisas da Minnie E ó, já tô com dificuldade aqui pra abrir Mas consegui, consegui Olha só É de especial de 90 anos do Mickey Parabéns, Mickey Um pouco até da voz Parabéns Tem aquele Mickey lá do navio Quem pegou essa época do tipo de lá Que o Mickey, calma Gente, eu assisti filme Ai Incrível Olha só os dados pessoais A agenda não tem Desceu Pelo menos ela é linda Olha só Os dados pessoais muito bonitos Aqui tem 2028 Que eu acho que foi E olha que fofo Pelo menos as folhas são bonitas Só não gostei que não tem adesivo Está tudo bem Tudo bem, tudo bem Bom, esse caderno aqui é outro De uma matéria só Ai Ai, gente Tá difícil, hein Peraí Mas olha que coisa linda Esse caderno Da Minnie Yola Yuuu Não Yuuu Minnie Mouse Muito lindo E vamos abrir aqui Olha atrás do caderno É muito lindo Ai, gente Atrás da agenda A gente nem viu, né Vamos ver Olha, bonitinho E pauta 1998 E 28 A gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai Meu Deus Olha só Lindíssima a capa Ai Tem adesivo Eu já tive o caderno Do Mickey e da Minnie Então Ele tem as grandes adesivos Que o meu outro caderno Desse Muito lindo, gente As Ó Já dos pessoais Eu já tive o caderno assim Por isso E gente É muito lindo, cara Ai Eu vou fazer comprar Tudo do Mickey e da Minnie Porque Ai Personagem que tem que ser respeitado Também comprei esse de unicórnio E não tô muito mais Na onda de unicórnio Só que quando eu vi esse caderno Júlio Eu achei ele muito lindo Time to be unicorn Muito Fofo Vamos ver aqui As folhas Atrás dele Ele é normal Olha Muitos unicórnios Muitos unicórnios Dois melancinhas Unicórnios Muito lindo, cara Ih Olha que fofo Gente Muito fofo Ai Que lindo Gente Eu amei E a folha dele Que é muito Cute Olha só Ai Que fofo Adorei esse caderno Mas e por último Essa caderno de liama Que é muito lindo Deixa eu abrir aqui E olha Que capa mais Linda De liama É Keep calm and love liama Aqui atrás Tem várias liamas Tendens Vamos ver Como ele é por dentro Tem os adensos Os adensos São muito lindos Tem até adensos De coca Que lindo Tem umas liamas Aqui muito fofo Esses dados pessoais E a folha dele É mais basiquinha Mas é muito linda Também E agora Chega de mostrar caderno Chega de mostrar agenda Porque chegou agora Do material Gente Eu tô muito feliz Tem muita coisa linda Aqui E a primeira coisa Eu vou abrir uma tesoura Porque a tesoura Já me facilita Abrir as outras coisas Essa tesoura É muito fofinha Ela é uma tesoura De monstros Provenciei uma tesoura E olha só Ela é normal Mas ela é fofinha Ela é bem Menitinha Rosinha E agora Essa tesoura Sem ponta Vai me ajudar A abrir os outros materiais Bom gente Uma coisa que é bem básica Que não pode faltar Em material nenhum É borracha E eu acho que todo mundo Já teve Essa aqui Tem glitter E gente Se vocês Seis materiais Verem bons Não tem problema Se as pais Não comprarem pra você Usa os mesmos E gente Esse daqui também Eu vou deixar em casa Pra se perder uns Não vou levar tudo E com certeza Eu vou usar meus materiais Do ano passado também De marca-texto Todo mundo sabe Quem acompanha o canal Sabe que eu amo Marca-texto Da Estabilo E também Esse marca-texto Em gel Então E como Quem acompanha também sabe Que eu ganhei Um kit repetido Da Estabilo Do meu lindo Cunhadinho Luiz Eu tenho muito Estabilo Aqui em casa Só que E eu também Tenho umas neões Só que a azul É que eu mais uso Aí eu peguei uma azul Um gel E uma rosa neon Que são muito fofas E São Ai gente Que querido Cara E de Estabilo Eu também peguei O kit da Estabilo Vamos abrir Vamos abrir E gente Eu não vou levar Tudo isso pra escola Como eu disse Eu vou deixar Algumas coisas Em casa Aí eu devo levar Pra escola Uma azul Uma preta Sabe Mas olha que lindo Os africores Muito fofo Eu amo Estabilo E falando de caleta fina Também Eu peguei Essa daqui Intense Thai Eu acho que fala isso Assim Porque eu queria muito testar E vamos testar Agora então Testar no caderno de liama Aqui gente Olha só como ela é boa E já aproveita Deixa o like Mas eu adorei Essa caneta É bem boa Gostei bastante E falando sobre Canetas finas Olha esse kit Que eu achei Que é inclusive A cara Do caderno De unicórnio São canetas Finas Azul Azul Clarinho Verde claro Verde água Pilais E rosa bebê Muito lindas As canetas Que vamos falar Sobre caneta normal Agora né Sobre canetas normais Eu peguei essa daqui Que é aquela caneta Que apaga Ela é muito boa Ainda mais pra fazer prova Quem é obrigado Pra fazer prova de caneta Eu sempre levo Então eu só peguei uma Porque eu uso mais ela Pra fazer prova mesmo Porque Na minha escola Eu não gosto De passar lápis Então Eu gosto muito De levar essa caneta Essa caneta aqui Eu achei ela muito fofinha Eu queria muito ver Como é que ela funcionava Se ela era Uma canetinha normal Na verdade Caneta normal Ó Olha isso gente Ela é muito delicadinha E é Uma caneta normal Tudo bem gente Já desconfiava Que ela era Uma caneta normal Mas essa aqui Eu tava querendo Muito testar Essa caneta Que chama Ice Não Ice 61 Da Faber Castell E elas são muito lindas Eu vi alguns youtubers Que receberam E olha só Dizem que elas São muito boas Tem a preta Azul e a rosa É Tique sobre canetinha Né Essa canetinha Que vai e vem A minha irmã falou Que é muito boa Pra decorar Caderno Então eu tô levando Eu provavelmente Não vou usar muito Eu também não vou Botar todas Eu só devo botar uma cor Mas são neões São muito lindas Olha isso Tem roxo Laranja Rosa Amarelo Azul e verde Muito linda Meu estojo Vai ficar um arco-íris Eu tô pregando isso Essa lápis Você vai querendo entender Que na embalagem Tá escrito Clique em cima Clique embaixo E balança a mola Porque a mola dela É solta Aí tá falando Dá um clique em cima Balança a mola E dá um clique embaixo Ah Entendi Você escolhe De que forma Você quer fazer Mas a mola Não é necessário Balançar Mas ó Ou você clica Aqui em cima Pra ter mais ponto Ou você clica embaixo E as duas Fazem a lapiseira Voltar É só porque Ela tem duas cliques Mas eu achei Ela muito linda Então Eu peguei Porque eu uso Muita lapiseira Esses lápis aqui Gente Eu achei muito Que a cara Porque eles são Metálicos Eu sempre gostei Minha cara Mas eu achei Não sei porquê E tem Branco Azul Roxo E rosa Olha essa coisa Tem esse mini apontador E gente Eu nunca vi Apontador mais lindo Na face da terra O mini apontador O tamanho disso Ele é muito Nenêzinho Aqui ó Abre aqui em cima Mas ele é tão nenê Gente Olha que fofo E ele ainda é verde Água Pra ficar mais bonito ainda E pra finalizar O material escolar Só falta o pochi E nesse pacotinho Tem o pochi amarelo Rosa Verde E laranja E gente Esses São meus materiais Eu adorei fazer esse vídeo Sério mesmo Porque eu adoro fazer Ves materiais Eu adoro ver também Então muito obrigada A todos vocês que assistiram Todos vocês que viram Comentem aqui embaixo Se vocês usam Cada um de dez matérias Se vocês usam Um pra cada matéria Como é que é o material De vocês Comenta aqui embaixo O que eu quero saber Deixar like nesse vídeo Pra trazer mais vídeos do tipo Deixar muito 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 like Pra sair também Mais rápido O vídeo Dá no estilo Do estojo Então deixa muito like Se inscreve no canal Clica na minha foto Vai estar aparecendo aqui na tela Pra gente fazer Dez milhões de ajus E se você não quer Parabénia Que quer mais versão É só clicar Nesses outros dois vídeos Que vão estar aparecendo aqui na tela Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau